Tem certas coisas, seu moço, que eu não gosto muito não. Por exemplo, ouvir contar história de assombração, arrancamento de dente, vantagem, história de briga, eu posso até escutar, mas me dar uma fatiga. E outra coisa, seu moço, que de bom gosto eu não faço, é dar esmola a quem pede com o santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal eu nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte dos pecados, ou por minha pouca fé, lá em casa, todo dia, passa um velhinho andando a pé. Por sinal, muito feliz. Cheguei em minha porta e diz, Esmola pra São José! E o diócio da mulher, que é muita e convideira, que é difícil uma mulher, para não ser rezadeira, adquire um tanto e quanto. E corre, vai dar o santo pro velho fazer a feira. Muitas vezes, bem-segir, quando vou tomar café, quando dou fé, eu ouço o grito. Esmola pra São José! Isso foi mexendo o saco, cada dia enchendo mais, e um dia eu cheguei em casa com as braguilhas para trás. Sentei no seco de pau, cheirei uma de rapé, quando ouvi novamente o grito, Esmola pra São José! E para dar a esmola, a mulher se arrevexeu. Mas eu disse, não vá, que quem vai hoje sou eu. Quando eu cheguei na porta, o velho teve um espanto. E eu disse, vá trabalhar, que eu não vou esmolar santo. Troque o santo numa enxada, deixe de ser preguiçoso. Pois santo não quer esmola, não seja tão presunçoso. E o velhinho me olhou e disse, Que São José me perdoe. E se Deus estiver me ouvindo, peço que ele me abençoe. E recubra a sua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, saúde e compreensão. Se o senhor algum dia precisar deste velhinho, ele não mora tão perto, mas me ensina o caminho. Fica no cinto da caô, onde já é o nome do pai. À esquerda de quem vem, à direita de quem vai. Se um dia o senhor passar por ali com precisão, de fome o senhor não morre. Também não morre no chão. Quando o velhinho disse aquilo, eu me senti naquele instante, pequeno como uma fulmiguinha sobre os pés de um elefante. Estava com as pernas tremendo. Digo e não peço segredo. Pois o velhinho deu-me uma pisa sem me tocar com o dedo. Eu, com tanta ignorância, ele tanta macidão, me fez pagar muito caro a falta de educação. Então, naquele momento, eu gritei para o Salomé, pedi que ele trouxesse ao velhinho uma xícara de café. E ainda meio desconcertado, juntei todo o meu trocado e dei todinho a São José. Obrigado.